Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia de rasparmos 10 raspadinhas seguidas de 1€, ou seja, mais um 10 em linha. Desta feita trouxemos, após um mês de ausência acessivelmente desta rubrica, trouxemos as novas 10 vezes. Que mudaram aqui de grafismo aqui nas estrelas. E vamos então raspar as 10. Hoje vamos raspar do 16 ao 25. Volto daqui a pouco então com as raspadinhas já cortadas para vermos então se conseguimos recuperar os 10€ investidos. E se conseguimos até mais prémios. Olá amigos, hoje eu estou a começar-se a raspar as 10 raspadinhas do 10 da linha de hoje. Começamos do número mais alto, do número 25. E temos que encontrar o nosso número da sorte ou multiplicador para ganhar prémios. Agora 27, e aqui temos o 22, o 25, e temos um 27. Deve ser o euro da praxe. Em 10 pode acontecer não haver prémio, mas também é normal que saia pelo menos um euro. Ora, aqui tínhamos 2, 4, 20, 5, e ora aí está o eurinho que eu dizia. E posso garantir que não sou bruxo. 24, e o nosso número desta vez é o 16. E temos o 17, e quando sai o número ao lado, 26, 30, 23 e 22. E tínhamos 10, 20, 40, 10 mil e 4. Ora, vamos aqui assim. 23, e o nosso número é o 30, 12, 13, 25, 17 e 22. 4, 25, 2, 10 mil. Nada no 23. Vamos ver se era só nas pontas que saem prémio. 17, 21, 20, 16, 15 e 18. 21, 21, temos o 25, 24, 29, 26, 16 e 27. 20. 23, 26, 13, 29, 25 e 19. Nada. 19, 20, estamos no 28. Então, 27, 27, 29, 12, 15 e 11. Quando sai o antes e o depois, esquece. 18, temos o 26, 14, 27, 24. 24, 2 vezes. E 12. 10, 10, 10. Vamos logo aqui, 2. Claro, cara, ao mínimo. 4. 17. 23, estamos o 15, estamos o 15, estamos o 19, o 27, o 17 e o 12. 2, 4, 5, 5, 5, 10 e nada. E a última. O 16, temos o 22, 26, 16, 28, 18 e 12 e nada. Meus amigos, então, no 10 a linha de hoje, da nova 10 vezes, que é a série 421, tivemos duas premiadas, os números foram então do 16 ao 25, recordando, e logo na primeira tivemos, na 25, 1 euro e aqui no 18, 4. Ou seja, dos 10 investidos, recuperámos metade, podia ser bem pior. Meus amigos, fica por aqui então mais um vídeo desta feita da rubrica 10 em linha. Já sabe, se não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações, para ser o primeiro a saber que há vídeo novo aqui no canal. Deixe também os seus comentários, as suas ideias, as suas sugestões. E, já sabe, se joga, jogue sempre com sabedoria e moderação. Até ao próximo vídeo. E, já sabe, se joga, jogue sempre com sabedoria e moderação. E aí